Música Os últimos tempos não foram muito fáceis para Jessica Atad. No seu blog, a atriz falou do final da novela A Herdeira, um dos maiores desafios profissionais da sua carreira e da angústia com que gravou as últimas cenas, pelo fato da sua cadela, Bali, estar doente. Trabalhei no meu último dia angustiada até as entranhas. Se me perguntarem se me lembro de fazer aquelas últimas cenas, pouco. Foi o projeto mais tudo da minha vida, nunca me senti tão insegura e realizada ao mesmo tempo, trocar várias vezes de personagem ao longo do dia é complicado, fazer duas é muito diferente de fazer uma, acreditem, sublinha. Durante tempo em que esteve a gravar a trama, Jessica passou por várias situações complicadas a nível pessoal, conforme também referiu, a minha tia Graça morreu com cancro durante as gravações e não fui a tempo de me despedir dela. Pouco tempo depois o meu pai ficou doente também com cancro e a tratar-se fora de Portugal, tive de gerir uma relação via telefone. Mas antes que fiquem preocupados, o meu pai está a recuperar e está tudo a correr bem, garante. Posteriormente, faz uma retrospectiva da sua vida amorosa, este ano comi menos bem, meditei quase nada, acabei uma relação à distância e quando achava que era de vez, achamos sempre não é? Do nada apaixonei-me por uma pessoa improvável na minha vida, aguentei as críticas e mentiras que foram ditas a meu respeito, adianta, referindo-se ao seu relacionamento com Diogo Amaral. Do nada apaixonei-me por uma pessoa maravilhosa.